Oi amiguinhos, hoje eu vou jogar Pixelmão, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e assista esse vídeo até o final E o seu nariz Tchau Opa Não dá porque você não é Opa Portal Opa 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 Agora vou aqui Opa 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 E eu... Ó, consegui! Calma aí, eu tenho um baú aqui perto. É, é isso mesmo. Vida! Não é espaço. Além de nós ir para o baú, não é ali. Eu ia falar antes, e você não vai ser para lá. Ei, doutor. Doutor? Ó, beterraba! Aqui ó, tem muitas beterraba. Vou pegar todas. Tem aqui. Tem muitas beterraba. Ó! Beleza de beterraba. Beleza de beterraba. Beleza de beterraba. Beleza de beterraba. As pessoas gostam, né? Aqui ó. Aqui ó. É o que eu tenho para colher. Opa! Agora aqui ó. Vamos pertinho. De onde eu... Opa! 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 Pocêmon mais. É o que eu tenho para elas. Opa! Menino, R Siga aí Pegue 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 os Pokémon E um Dois Três Quatro agora Isso é uma Globasa com Pokémon Opa, não está a mão Tem muitos repetidos Aqui você vai pegando Algumas coisinhas Aí depois vai fazer um negócio Não esquece o nome Eu estava vendo aí Negócio, estou sofrendo Eu jogo um Pokéball Pega todos os Pokéballs Vai, vai, vai Vai Calma aí, tinha mais Eu não acho que ele gosta de pegar Tanto de Pokémon Vai Pique 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 Opa Gastou mais Pokébola Ó Ó Calma aí Meu Deus Ó Esse é o maior que aquele Dali Tem de nada Está mais pequeno Opa Esse deve ser errado Pega 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 Quem pegou o fonte Quem Quem tem esse jogo Que pegou o fonte Deixa o like também Nossa Eu gostei muito Nossa Isso não dá não Gente Negócio Está fértil Pensa Está errado Vou tentar Vocês pegaram É verdade Amor Esse Pokéball É isso Negócio Eu me disse para vocês Um Pokéball Vamos Para te machucar Opa Ó Baixade Pum 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 Nossa Eu joguei de um monte Ele deve ser Forte Ou Está rápido Calma aí Eu só não sei nada Para esse Não sei Do Esse Esse Que é isso Dejei Pokéball Para trás Não Gostou Se faz Às vezes Falou Ele Só que Eu não tenho Não sei nada Bote com Calma aí Tem um Boa No alto Oi Que que eu vou Ficar Vejo Capitão Que não Porque eu vou Fular Vai Com Para você Vamos Nossa Peguei Peguei Muito Porque é bom Não peguei Opa Minhal Piquei Opa Peguei Errado Foi Minhal É forte Nossa Isso Isso É joaquim Ali Ah Antes que eu estava Estou procurando Estou procurando Estou procurando Não estou procurando O hospital Vermelhadora Cadê ela? Oxi Ela está batendo Onde ela está Naquele lugar Ali Opa Sabe Isso Essa Essa é fácil De pegar Nossa É tão delícia A pegar Que a gente Bota Ah Peguei Peguei Ah Ela está Dificada Não Pode me negar Tchau Amiguinhos Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa os muitos likes E as olhas desse canal Que eu sei E aí